Que hoje, olha aqui, olha, minha esposa está filmando aqui, o Robert Heitz, tudo aqui ele trabalhou, publicou jornais, olha aqui a história dele, vamos pra cá, olha aqui, em memória aqui dele, olha, tudo bem conservado, isso. Vamos lá, olha aqui, olha, aqui a escola dominical, como vocês estão vendo, Robert Heitz, fundador da escola dominical, ok? Vamos lá. Vou dar mais um pouquinho. Aqui está o quadro original dele. É, primeira escola dominical, em 1892. Olha aqui, olha, 1892, né? Isso, e aqui o outro, esse aqui, você ouviu? Deixa eu ver, esse aqui daí, eu falo o quê? Deixa eu ver aqui. É Robert Heitz, fundador da escola dominical, 1949, né? É, aqui é a casa dele, né? É, essa casa que nós estamos, essa casa aqui. Para os irmãos terem uma ideia, nós estamos falando baixo, porque nós estamos dentro de um bar. A casa hoje dele é um bar, meus irmãos, é, é um bar. É, mas para vocês chegarem aqui, agora, porque eu cheguei aqui, e aí o pessoal está no seu sistema, mas todos sabem a história dele aqui. Todos na cidade. Todos na cidade sabem. Bebendo, cerveja. Bebendo, e todos, olha, aqui é um bar. E aqui nesse bar tem tudo isso aqui dele, olha, em homenagem a ele. Vamos ver aqui, o que que tem mais ali, por ali? Era bom tu olhar lá, por ali. Aí, olha, tem, o que que tem? Se tem, olha. Aqui, olha aqui, olha. Aquela estátua que nós fomos. Tudo aqui, meus irmãos, aqui hoje é um bar, é um pub. Ó, aqui é a foto dele, aí está dizendo aqui que ele era um cidadão dessa cidade, publicador, ele reformou prisões e é o fundador da escola dominical. Tá vendo, meus irmãos? A história desse homem, hoje aqui é um bar. E, sinceramente, o que eu estou impactado é que tem móveis dele ainda, né? Aqui tem móveis. O que eu estou impactado é que tudo é mantido. A história está viva, né? A história está viva aqui dentro. A história dele está viva nesse bar, que era a casa dele. Ali tem um traçado ali, aqui, eu acho que tem algo. Ali, na outra ali, olha, aqui, olha. Você tem um traçado aqui. Então, o que que tu olhou? É aqui que eu estou falando, ó. Olha aqui, Dainha. Olha aqui, meus irmãos, né? Deixa eu ver. É outra pessoa. É outra pessoa, mas está aqui. Robert Reichs, casa 1912, quando a Grand Fund era ocupada pelos... Por lojas. Por lojas, olha aqui, ó. Depois, se tornou uma casa pública conhecida como The Golden Cross. É a cruz de ouro. Está vendo aqui? Tudo aqui, olha. É homenagem a ele. Aqui, sinceramente. E ali, né? Olha aqui, ó. Não, isso aí não. Olha aqui. É o que é? Aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Meu óculos escuro. Bem, bem, bem. Ui. Aqui, caro. Ver se essa carta é pra alguém dele. Não? Eu não estou entendendo a letra. É. Mas a casa ali, meus irmãos, é a mesma que nós estamos aqui dentro. Entendeu? É. Então, para os irmãos terem uma ideia, aqui é o local, né? Dear Manager. Não, é pra coisa daqui mesmo. Tanto que foi escrito em 2018. Essa carta, né? É. É de agora. Então, como vocês estão vendo, meus irmãos, aqui é a casa de Robert Hives. E tudo preservado, né? Para vocês terem uma ideia. Tudo preservado, né? Exatamente. Aqui nós estamos. E aí? Gente, vocês deixam a cinegrafista atrás. Isso não pode. Ai, ai, ai. É outra pessoa. É outra pessoa. Bishop. Mas a casa. Sinceramente, tudo preservado é a casa aqui. Ó, ele foi queimado por proclamar os crevas protestantes dele durante o reinado de Mary Tudor. Olha aí. 1.500 e isso, quase assim, né? Então, é só para os irmãos terem uma ideia. Ali do outro lado tem algumas pessoas, mas tem... Eu queria saber quais eram os móveis, assim, do tempo dele. Mas eu queria saber aquele... Aquele padre... Padre... Estou ali fora? É... Um momento. Aí, olha o quê? Então, meus irmãos... Olha lá. Mostra aqui. Olha lá. O que a minha esposa está mostrando. Olha ali a foto dele em plena avenida aqui de Gloucester, né? Aqui foi a casa de Robert Heitz. A casa de Robert Heitz. Muito bem. Hoje, lamentavelmente, é um bar. As pessoas estão bebendo. Nós estivemos aqui. Mas ficou aqui o registro desse homem que toda cidade conhece. Deus abençoe. Um... Um... Obrigado.